Este bloco é direcionado a assuntos importantes e delicados para muita gente. Na primeira reportagem, um assunto sério. É a quantidade de pessoas que comete suicídio, que chega a ser superior aos doentes que morrem por causa de algum tipo de câncer. Pelo menos é o que considera a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Entre os jovens, o problema é ainda mais grave. Uma escola em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, está fazendo a diferença. Vitória tem 16 anos e sonha em ser médica. Estuda, em média, 7 horas por dia. Ela conta que foi a pressão psicológica sobre o futuro que desencadeou uma depressão. Eu estava muito cansada, não tinha ânimo, não queria sair com os meus amigos, porque eu só pensava que eu tinha que estudar para ter um futuro bom. E isso aí me desencadeou a depressão. E aí eu busquei ajuda na minha casa, com a minha mãe. E ela me orientou a buscar profissionais que pudessem me ajudar a sair disso. E foi aí que eu fui diagnosticada com depressão, ansiedade. E assim eu comecei a tratar com remédios, exercícios físicos. E agora eu já estou bem melhor. A terapia me ajudou muito. Por isso, ela e outros estudantes do ensino médio desta escola pública de Santana do Paraíso, participam de ações voltadas ao Setembro Amarelo, mês de prevenção e conscientização ao suicídio. Os alunos participam de palestras com psicólogo e criam meios de chamar a atenção para o tema. Uma das iniciativas para mostrar que os jovens não estão sozinhos é este mural. Aqui olha a frase e já diz, seja a ajuda que o outro precisa. E tem várias cartinhas aqui que auxiliam os jovens. Eu vou tirar uma para ver o que sai para a nossa equipe. Você é forte, você é suficiente, você é importante, Jesus te ama. A gente tem que cuidar da nossa saúde mental, que a gente precisa ajudar outras pessoas também e também procurar ajuda. Que a gente não deve guardar as coisas e nem se calar. Que a gente precisa sempre falar com os outros o que a gente está sentindo, nunca guardar para si. E quando a gente se sentir só, sempre procurar alguém para que a gente consiga desabafar, alguma coisa do tipo. E nunca pensar na hipótese de suicidar, porque a vida é importante. Tem que procurar ajuda, não ficar guardando para eles mesmos. Porque se ficar guardando para eles mesmos, vão acabar piorando e acabar tendo coisas bem piores com eles. Em sala de aula, este psicólogo fala abertamente sobre suicídio, depressão e ansiedade. A busca é para mostrar que vidas importam. A gente vem conversando muito este mês sobre a temática de setembro amarelo, que é um tema de prevenção, uma campanha de prevenção ao suicídio, da valorização da vida. Então a gente intensifica essa campanha nas escolas neste mês. Mas eu acho importante que esse trabalho tenha uma continuidade na escola, que não fique só nessa campanha, porque está urgente falar sobre a saúde mental. Porque o aluno traz consigo ali, todas as pessoas, toda a comunidade escolar, ele traz consigo ali, principalmente no contexto escolar, as suas questões. E a vida emocional não fica de fora. Então a gente precisa falar sobre saúde mental, falar sobre as situações, inclusive os fatores de risco, que têm trazido um adoecimento para a sociedade hoje. Esta professora disse que é perceptível o aumento no número de alunos que apresentaram sintomas de ansiedade e depressão após a pandemia. Às vezes, quando você vai aplicar uma prova, tem aluno que chora, por causa da cobrança que vem no dia a dia. Mas a gente tenta chamar a família, passar o que está acontecendo, encaminhar. Hoje aqui a gente tem o INAI, a gente tem um psicólogo na escola, um assistente social. Não dá para atender a todos, porque a demanda é grande, é para todo município. Mas eles dão assistência ali. Então o que a gente percebe em sala de aula, a gente passa para a família e encaminha também para o Cícero, que é o nosso psicólogo. A Vitória, lá do início da nossa reportagem, disse que falar da história dela tem um motivo, incentivar outras pessoas a buscar ajuda. Tem que buscar ajuda nas escolas, nos projetos que as escolas fazem. Ajuda muito a gente, porque a gente tem o apoio dos professores, tem igual o Cícero aqui, a assistente social, eles nos ajudam muito com as palestras e tudo. Isso tem tido um efeito muito bom aqui na escola.